Fala galera, seja muito bem-vindo a esse vídeo. No vídeo de hoje eu quero te ensinar como bloquear o seu chip, como colocar aí, nos casos, o PIN, certo? No seu chip. Vamos aqui aprender nesse vídeo de hoje, beleza? Você tem que vir no seu aparelho celular, nas configurações, e procurar a palavra bloquear sim. Você tem que procurar essa palavra, beleza? Eu estou fazendo aqui tudo aqui na prática, nem se não descobriu, está aqui. Mas você tem que procurar esta palavra, bloquear sim. Nos casos aí, o meu J7PROQ, eu não sei onde fica mais ou menos. Estou fazendo aqui na prática. Se o seu aparelho celular nas configurações tiver essa barrinha aqui de pesquisa ao lado, clica nela, procura a palavra aí, bloquear sim. Se você não achou, você coloca aí, bloquear, bloqueio, nos casos, bloqueio sim. Ó, achei, está vendo? Bloqueio o cartão sim. Coloca essa palavra aí que é mais rápido. Só sei que você tem que procurar essa palavra aí, beleza? Configurar, bloqueio o cartão sim. Você clica em cima aqui, ó, configurar, bloqueio cartão sim. Procura essa palavra aí, bloquear cartão sim. Em vários aparelhos pode ser diferente. Você clica em cima, nos casos. Ó, bloquear chip. Requer o PIN do seu chip para desbloquear e usar seu chip, beleza? O que você tem que fazer é somente que vai estar desativado. Ativa essa barrinha aqui, ó. Clica nessa opção branquinha e ativa. Insira o PIN do seu chip atual. Ó, esse chip meu aqui é o da Vivo, beleza? Eu tenho que colocar então o PIN da Vivo. Se o seu chip é da TIM, você tem que colocar o PIN da TIM. Se o seu chip é da Claro, coloca o PIN da Claro. Se você não sabe o PIN do seu chip, procura no Google aí que tem. Nos meus, no caso, o meu é a Vivo, eu sei. É 8486. Se não for engano meu, eu acho que é isso mesmo. Eu tenho três tentativas para usar, senão bloqueia meu chip. Vamos tentar aqui, ó, 8486. Ok. Foi. Tá vendo? Então, bloqueou o chip já. Coloquei o PIN ali da Vivo, assistindo, bloqueou. Tá bloqueado. Depois, se você quiser desbloquear, é só vir. Ó, pede pra você o PIN. 8486. 8486. Ok. Desbloqueou. Tá vendo? Super rápido, super fácil. Eu vou bloquear. 8486. É o da Vivo. 8486. Então, você coloca o PIN da sua operadora. Esse aqui é o da Vivo. Então, o PIN da Vivo que eu sei é 8486. 866. Beleza? Então, esse era o vídeo de hoje. Eu espero que você goste. Espero que você tenha ajudado você. Um forte abraço e deixe aí o teu like nesse vídeo.